Música X-Combat no campeonato de graduação diretamente aqui do Parque Olímpico na Ceilândia Vamos conversar agora com o atleta faixa amarela Cláudio Que você gosta de Jiu Jitsu, tá quanto tempo nisso aí Cláudia? Cinco anos Cinco anos já na faixa amarela, com que idade você vai poder mudar pra azul, cara? Eu acho que... Só depois de 14, será? É, eu acho que é Depois de uns... Oi? 16 anos ainda, falta bastante Você gosta do Jiu Jitsu, a parte física ou competir, o que você gosta mais? Competir, a parte física, eu gosto de tudo, por causa que isso que influencia as crianças a... A fazer um esporte Fazer um esporte, ajudar as outras pessoas também Qual escola que você estuda aqui? É a classe 46 É pública ou é particular? Pública Pública? O pessoal lá sabe que você luta Jiu Jitsu? Sabe, todo mundo gosta de mim É? E na tua carreira você já ganhou quantas medalhas, você já contou? Três, por causa que eu comecei a entrar nos campeonatos agora Foi em 2013 que você começou a participar de campeonatos? Não, em 2012 Doze? Ano passado E aí você não tem muita verba pra viajar, né? E tem que fazer por aqui mesmo, aqui tem pouco, né? Uhum Você sabia que agora a Secretaria de Esporte tá dando passagem, né? Tu quiser participar de campeonatos lá fora, você tem que entrar lá Você não, né? Sua mãe e seu pai É, aí eles pedem ir lá pra mim Mas só que agora o meu foco é treinar muito, ganhar a minha faixa Pra mudar? Pra eu viajar por outros estados e ganhar muita medalha e conseguir Você tem... Quem te ajuda a fazer o justiço? Você tem patrocinador ou não? Não Compa aqui, manda tudo você que tem que fazer É, meu pai compra pra mim, ele já se tornou faixa preta hoje É? Uhum Como é o nome do seu pai, cara? Claudio também Ah, é Claudio? Uhum Você é Claudinho filho? É Então falou, cara Você quer mandar um abraço pra alguém aí? Quero, pra minha mãe Fala o nome da sua mãe, senão ela vai ficar com ciúme aí Fabiola O nome dela Uhum Fabiola, quem mais? É, pra minha avó Fala o nome, cara Fala o nome Aí, aí, eu já esqueci É Ah, ele é teu filho? Ah Eu gosto muito dela Aí eu quero mandar mais um abraço pros meus colegas Que eles assistem também É? Uhum Deixa eu te perguntar uma coisa Você acompanha a luta, né? Acompanho Do pessoal da faixa preta que tem lutado os campeonatos aí Você sabe o nome de alguém? Sei Fala um aí Não vale teu pai, que teu pai tá aqui, tá vendo? Jorge Ciro Campeão assim mundial, você sabe o nome de alguém? Não, ainda não Rodolfo Vieira, nunca viu a luta do Rodolfo? Não? Não Tem acompanhado da onda? E a MMA, você acompanha na televisão? Já, já, já acompanho Zé Aldo, você já viu a luta dele? Tu sabia que Zé Aldo é a primeira vez que deu entrevista na vida dele? Foi pra mim, cara? Foi? Em 2004, Zé Aldo tava começando a carreira lá na Bahia Num campeonato mundial, né? Foi o mundial de 2004 Acho que ele tava na roxa, né? Na marrom Zé Aldo na marrom, sabia? Charles do Bronx Que também tá no UFC hoje Já ouviu falar do Charles do Bronx? Já Primeira vez que nós gravamos ele foi na roxa, lá em Santos Ninguém conhecia ele Quem sabe você vai pro UFC, né? Mais um aqui, ó Claudinho Falou, Claudinho Obrigado, cara Parabéns aí Tá? Feliz Natal pra você, pra sua mãe Pediu o que de Natal esse ano aí? Eu pedi um Xbox Eu tenho um sonho de dar Caramba, Xbox Meu irmão Mas se não der certo o Xbox Tomara que Deus te dê muitas medalhas ano que vem, tá? Vamos ver se a gente arruma um patrocinador pra dar o Xbox Mas é muito difícil, cara O Xbox é o sonho Até meus filhos já tão velhos, tão querendo É Falou então Valeu, cara Parabéns aí Obrigado Paulo Jesus aqui no campeonato de graduação Diretamente do Parque Olímpico da Ceilândia Distrito Federal Maldinho, parabéns Maldinho, parabéns Maldinho